Rádio Fatos, a notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos, as principais notícias do dia em seu rádio. Jornalismo de primeira linha, Rádio Fatos. A lista dos envolvidos na denúncia premiada é também foco do comentário de hoje do Alamar Regis. Só que ele traz também um enfoque interessante. Um dos senadores envolvidos é um daqueles que defendem a ideia de calar a imprensa e controlar as redes sociais. O que vem a demonstrar agora o porquê desse seu desejo de censura. Alamar. Nada melhor que o tempo para mostrar quem é quem. Quem acompanha o noticiário há muito tempo tem visto esforços de alguns elementos governistas para calarem a imprensa e também as redes sociais. Há exemplo do senador Humberto Costa do PT, que foi um dos mais veementes nesse discurso. Quando o doleiro Alberto Youssef estava apenas na fase de ameaçar divulgar os nomes dos envolvidos, até então desconhecidos do Brasil, obviamente, Humberto Costa e outros próceres da bancada governista começavam a dizer que tudo era invenção da imprensa e que a revista Veja junto com a Globo, orquestravam campanhas para desestabilizar o PT. Até ali, poder-se ia imaginar que ele fosse inocente e isento de todo o processo de escândalos da Petrobras. Até então, o Brasil sabia que bilhões de dólares haviam sido roubados, mas não sabia para quem exatamente esse dinheiro era destinado. Acreditando que só poderia ser para políticos da base do governo, já que é o governo quem tem o domínio das diretorias da nossa maior empresa. Agora surge aí a lista dos políticos envolvidos, cuja divulgação pedida pelo Ministério Público foi autorizada exatamente pelo ministro do STF, Teori Zavascki, que eu, sinceramente, não acreditava que ele autorizasse. Pelos exemplos que havia dado, recentemente, ele e o Luiz Roberto Barroso, exatamente os ministros recém-indicados pela presidente Dilma, ao tirarem da cadeia os elementos do PT envolvidos no mensalão. Mas só os do PT, porque o Roberto Jefferson, por exemplo, continua preso. Agora o Teori Zavascki tem a coragem de autorizar a divulgação dos nomes dos denunciados pela delação premiada? Tomei até um susto e deu vontade de aplaudi-lo e chamá-lo de excelência. Dentre os nomes dos envolvidos, quem está lá? O nome de Humberto Costa, exatamente aquele que sempre discursou para calar a imprensa e as redes sociais. Quem não tem acompanhado o noticiário e quiser comprovar isto, basta colocar no YouTube o nome do elemento e vários vídeos aparecerão mostrando seu discurso. Quem não deve, não teme, Humberto. Mas não foi só Humberto Costa, não. Se vocês procurarem analisar profundamente o assunto, verão também que o Vacareza e vários outros que aparecem na lista também defendiam o cerceamento da imprensa. O Brasil está aí escandalizado com esta realidade que já era esperada. Só mesmo aquele segmento de brasileiros idiotas e fanatizados esquerdistas para continuarem fingindo que nada está acontecendo e que esse escândalo é uma simples invenção da nossa imprensa. A divulgação da lista não foi foco apenas da nossa imprensa neste final de semana, e sim em toda a imprensa mundial, que tem os seus correspondentes aqui, do mesmo jeito que a nossa tem nos principais países. Está provado que os mentores dos roubos são os políticos e que os diretores e doleiros da Petrobras eram apenas paus mandados nesses elementos. Muita água ainda vai rolar por debaixo dessa ponte. Não é à toa que o povo brasileiro está organizando a manifestação nacional do próximo domingo, dia 15 de março. Não tem nada a ver com briguinha partidária contra apenas uma bandeira, mas contra todo esse complexo criminoso e sem vergonha que está gerindo a política do nosso país, responsável pela maior roubalheira de toda a história da nação. Esse papo de golpe que estão usando aí é conversa fiada para confundir a cabeça do povo menos informado. Aliás, até mesmo no meio desse povo mais pobre, que poderíamos considerar até como burro por não enxergar a realidade, está vendo uma mudança em massa do seu pensamento, porque muita gente está se dando conta de que não pode continuar fingindo que é cego. Vamos protestar, brasileiros. O país corre perigo e não podemos nos intimidar. A edição desta segunda-feira do Jornal Radio Fatos fica por aqui. Forte abraço a todos e o nosso muito obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, para deixar você bem informado com as principais notícias do dia. Uma ótima semana a todos e até mais. Agora você está bem informado. O Jornal Radio Fatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá.